E voltamos exatamente aqui onde a gente parou com No Place for Bravery, jogo que eu sempre esqueço o nome antes do vídeo acabar. Vambora! A gente tava explorando esse buraco aqui, cheio de inimigos aqui, fortaleza antiga dos anões aqui. Ahn... o que que tem aqui? Um chefão, provavelmente. Um mercador. Olha essas portas, parece um cofre, deve estar cheio de tesouro. Cofre! Biblioteca, guardava sabedoria aqui, não ouro. A chave deve estar por aqui em algum lugar. Não tem uma tranca extravagante tipo a da entrada? É, se alguém já chegou aqui é meio tarde pra esse tipo de coisa. Pode crer, né? Se alguém invadiu é porque já era. Se alguém invadiu e chegou até aqui não tem porque ter tranca mais. O que que é isso? É um mercador? Conversar. Medamã. Meu Deus do céu, o nome... Medamã é o nome. Por que encara nós? Por que não encara produto? Produto... Beleza. Não restam muitos da sua espécie, às vezes eu esqueço se vocês existem. Nós vermos muito sua espécie, espécie interessante, peculiar, diferente. Nós ficar pra trás pra vender, todos precisar vender. Beleza. Vamos comprar. O que que tem pra comprar aqui? Pirote. 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 Cara, eu queria comprar coisa que me permitisse dar upgrade no personagem. Por exemplo... Isso aqui. Esquiva. Esquiva. Cara, eu não acredito, mano. Como que eu não consigo... Comprar nada? Tipo... O anão vende alguma coisa? A chave deve estar por aqui em algum lugar. O que que a gente pode comprar aqui nesse NPC? Cura. Isso aqui ajuda no vigor. Tô comprando os negócios aqui, vai. Armadilha de urso. Vamos comprar essas facas de arremesso. Hotel explosivo. Vamos comprar. Não tem mais o que comprar, não. Chega. Pra cá, se eu tivesse o martelo, eu abria. Vamos equipar aqui no inventário. Fragmento. Why? Eu consigo designar pra um slot? Não, não quero designar, não. Cadê o item? Isso aqui dá o quê? Putz, eu usei, mano. Armadilha de urso. Vamos botar no três. Isso aqui no quatro. Pronto. Vamos vasculhar a área pela chave. Nada. Deve estar pra esse lado aqui, mano. Deixa eu ver o mapa. O mapa mostra que pode ser que esteja pra cá. É pra cá, ó. Objetivo. Habilidade. Não tem como ir pra baixo porque a gente não tem o martelo. A gente tem que ir pra cá. Vamos descer. Tem objetivo embaixo. Ah, mais um objetivo. Mais um daqueles. A gente tá mais preparado agora. Bolosso surge. O que que é isso? Ué, o que que é isso? Tem que apertar alguma coisa. Pisar. Caramba, o que que faz aqui? Não tem martelo, né? Deve ser... Deve ter que usar... Deve ser alguma coisa relacionada ao martelo. Bater ali no chão com o martelo e abrir. Ó, o mapa tá mostrando... Vamos subir, vai. Simbora. Eita porra. Morre. Hum. Nossa, tá entupido de inimigo aqui. Vambora. Cadê o mago? Mano, passa. Ai. Mano, vou morrer. Ah! 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 CJ pegando fogo. Mano, o mago é muito chato. Eu não consigo. Não consigo. Me stunar de novo. Ah! Como é que eu mato esses bichos ali na frente? Putz, tem que dar a volta. Puxar a alavanca lá. Estudado. Correu. Executado. Não. Ah! 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 A lá! Item adquirido, sem cicatrizes. Isso é o que a gente usa pra dar upgrade. Os quatro heróis. Tá, e aí? Beleza, viemos aqui. Pegamos um item. A droga da chave não tá aqui. Os arqueiros do meio não morrem. Vamos embora. Sim, bora daqui. Vamos ter que achar uma fogueira pra upar as nossas habilidades. Lembrando que lá embaixo é... Lá embaixo é uma outra parada. Não tem como pegar nada ainda. Vamos lá. Vamos dar um fast travel. Travel. Pra baixo? Acho que é o melhor, né? A ver se tem alguma chave pra buscar aqui. Algum item secreto, sei lá. Morre. Executado. O que é isso aqui, mano? Várias facas de arremesso. Nossa. Manta faca de arremesso. Vamos equipar elas. Faca de arremesso. Do dois. O que nós temos aqui? Aqui embaixo. Será que se eu matar os bichos ali? Com uma faca de arremesso. Eu desbloqueio algo? Porque é o que faz sentido aqui. Meu Deus do céu. Meu irmão. Mano. Mano. Caralho. Voltei aqui. Não. Tá. Vamos lá. Vamos pra habilidade. Esquiva invulnerável. Comprei. Se fodeu. Ah, cadê? Ah. A esquiva agora brilha, né? Aparentemente a esquiva agora me deixa invulnerável. Vamos ter que correr até lá de novo, cara. Caralho. De novo. E os inimigos voltam? Não. Eu vou luxar, galera. Não. Pelo menos a esquiva realmente me deixa invulnerável. Isso é bom. Corre. Corre, 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 corre. Não é muito saudável pro menino ser levado numa jornada assim, né? Cheio de sangue, tripa. Posso ir pra baixo? É lá, cara. Eu vou matar esses bichos. Eu vou me vingar, mano. Esse bicho, filha da puta. Deixa eu trocar aqui. Faca pequena. Faca de arremesso. Pirote venenoso. Botar as duas facas pra arremessar aqui nessa parte aqui, mano. Se ferrar, mano. Empurrado pra fora. Me derrubbei. Não, não. Mano, eu vou cair. Não. Não. Não, eu vou cair. Eu vou cair. Ai, me defendi. Eu me defendi na hora, cara. Vambora. 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 Vamos lá. Matamos. Preciso de finalizar o bicho, hein? Tava bugado ali. Por algum motivo não aparecia a vida do bicho ali pra eu finalizar. Ah lá, o bicho não aparece. Meio bugado o visualzinho. Ai! Porra. Aê! Maestria de combate à distância adquirido. É. Não foi um combate à distância, tá? Só pra deixar claro aqui. Não foi um combate à distância, não. Foi no máximo, no máximo, pega-pega. Pô, não sabia que dá pra recuperar as coisas que a gente pegou. Beleza. Deixa a faca pequena aqui. Bom, faltou subir, né? Era tipo o único caminho que faltava. Ou a gente pode vir reto aqui pra ver o que que tem. O que tem aqui, será? Moedas. Beleza. Esse jogo tem umas coisas meio Dragon Age também, né? Isso aqui parecem as Deep Roads do Dragon Age. A esquiva realmente tá invulnerável, aparentemente. Eu realmente fico invulnerável quando eu esquivo. Morreu. Porta no meio. A chave tá aqui. Não tem nem como errar, né? Não tem nem como errar. O tamanho da chave, né? Gigantesca. Achei a chave. Vamos voltar pra biblioteca. Ok. Entregue a chave, amigo e entre. Nossa. Amigo e entre. Tipo... É tipo diga amigo e entre, né? Senhor dos Anéis. Nossa, a tradução tá zoada, mano. Essa tradução do jogo tá estranha. Cara, e aqui embaixo, galera? Por que que eu não consegui ativar mesmo? O que foi mesmo que faltou fazer aqui embaixo? O que que faltou fazer aqui? Que merda, mano? Vambora. Correr. Não tinha nada. Não tinha nada. Talvez seja apenas o martelo, né? Talvez apenas o martelo me possibilite bater nessas paradas. Beleza. Vamos orar. Recuperar os itens que a gente gastou. Vamos lá. Olha isso aqui. Maestria de combate à distância. Parece que eu tenho um livro que me permite comprar. Aumenta disparos de balestra. Eu nem tenho balestra, mano. Eu nem tenho isso. Vamos comprar mais coisas aqui. Comprei mais dez, mano. Mais dez facas dessa daqui. Vamos subir. Fala aí, anão. A chave tá aqui. Quando você estiver pronto, eu vou abrir. Pronto pro quê? Pelo abismo. Você tá prestando atenção? Se aqueles monstros vieram buscar alguma coisa, essa coisa tá atrás dessa porta. Então me avisa quando quiser entrar. Cara. Vamos entrar. Se embora. Caramba, hein. Que ritual pra abrir uma porta. Que ritual pra abrir uma porta. Puta merda. Aquele mesmo bicho, mano. Eu não sei. Tira essa coisa de perto de mim. Mas você sabe... Que? Aquela é Trid. E o outro... Você! Ele entrou em rage, mano. Porque o cara levou a filha dele embora. Tem um exército de bicho agora, mano. Pacada de longo alcance. E... Tunei. Tunei. Pomba. Vou pegar esse negócio aqui Nossa, encheu de Goblin aqui, né? Cadê o mago, mano? Não morreu, não? Cara, o mago não morreu e aparentemente Ele saiu do cenário, como é que eu vou? Olha isso, as facas O mago saiu do cenário As facas não chegam nele É isso, mano O mago saiu do cenário Vou ter que fazer um bicho bater no outro O mago saiu do cenário O mago saiu do cenário Fui stunado Meu Deus Agora você vai morrer Putz, voltou o escudo Gritou na minha cara Esse mago é muito chato, cara Aquele outro mago ficou bugado aqui em cima, galera Não morre ele, mano Ah, me... Ah, me... Estunaram de novo Ah, desengraçado Ah, desengraçado De novo Você vai morrer, mago Morreu Morreu Não Quer dizer, sim Eu pensei que eu tivesse voltado Aquele era... Agora não Eu preciso ir atrás do feiticeiro Você pode... Não tenho tempo pra isso Filho da mãe, mano O cara não quer ouvir ninguém Entrou em rage, ele Merda, o feiticeiro causou um desmoronamento Eu consigo passar pela fenda Vamos, me coloca no chão Vai, Atreus Não tem nada Claro que não tem Eu acho que esse buraco vai na direção das montanhas Os escampados, nevados Três lugares piores pra se esconder Tem lugares piores pra se esconder Eu ajudei? O moleque ficou feliz Ajudou muito Caramba, mano Eu só quero recuperar um pouco do meu fôlego Você teve sorte Como entrou aqui? Magia Ah, uma feiticeira Você aprendeu magia? Ainda existem feiticeiros por aí? Alguns pro sul, sudoeste No dente Deixa eu recuperar um pouco do meu fôlego Saiu uma coisa que eu não esperava Era ele mesmo Eu reconheceria em qualquer lugar Mas o desgraçado fugiu Eu posso apostar que tu vai atrás dele Até o fim do mundo Caramba, mano O manuais da iniciação Beleza Olá, Thorne É bom ver você de novo Olá, Trude É bom ver que você está em treino Depois de todos esses anos Por onde tem andado Fez água no seu cabelo O cara não tá nem aí, o Thorne Você tá muito animada Pra quem quase foi esfacelado Uns minutos atrás Esse é o truque Quase Então tu também não aceita a minha ideia Mesmo quando Tá claro que precisamos de uma nova ordem Uma nova ordem de verdade Claro Uma que mantém os nossos ideais Por mais mil anos Eu só não acredito Que fazer mais guardiões Vai resolver o problema De que adianta repetir os erros De uma organização que já falhou Esses manuais São as sementes de ossos frágeis E velhos Melhor que eles Apodessem sobre a terra Mas isso é só minha opinião Aposto que você também Não apoiaria as minhas ideias Pra ordem Então vamos concordar em discordar Pelo abismo Eu já encarei mais adversidades hoje Que o esperado Pelo resto do mês Como aquele feiticeiro entrou aqui Acho que ele me seguiu Você tá perseguindo ele? Agora tô Já tinha encontrado ele antes Eu tinha ouvido alguns rumores De que algumas pessoas Como aquela administra Antros de fogo de Harry O cheiro O cheiro ele tinha Nunca esperei encontrar alguém assim E vou esperar nunca mais encontrar E eu espero que você Mantenha seu juramento Strange E alagar o osso Bode velho Eu ainda carrego o selo Se você quer cavoucar Túneis antigos Como uma tolpeira Problema seu Eu estou procurando Procurando Por uma nova forma De proteger o selo Estou bem perto Inclusive vou voltar A tratar dos meus planos Venha me visitar Se mudarem de ideia Eita porra Foi embora Finalmente vi uma feiticeira Pelo menos alguém se animou Com essa história toda A quem se importa Se ela está empolgada ou não Aquela menina está falando besteira Do que ela estava falando Afinal Uma outra forma de proteger o selo Bah Esquece isso É uma ideia estúpida Ela vai se dar conta disso Enfim Já temos o que viemos buscar Hora de cair fora Beleza Todos os manuais Da iniciação da ordem Estão aqui E eu não ganhei martelão Né E agora chefe Volte para a presa partida Para decidir Blá 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 Decidir os próximos passos Bom galera É o seguinte É o seguinte Meus caros Inscritos aí E assistentes Né Assistentes foi boa Pessoal que está assistindo aí Eu vou encerrar por aqui Mano Não tem nada para fazer aqui Não tem nada para pegar aqui Não tem nada para olhar aqui Eu vou encerrar por aqui Mano Obrigado por terem assistido aí E Para quem fica Minha pica Falou